O que é novidade? Você ouve aqui e todo mundo canta junto lançamentos e novidades muito mais sucesso produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o Brasil simplesmente diferente E aí seus baldes, firmeza! Estou aqui mais uma vez com Clash Royale, estou muito decepcionado com essa nova atualização do Clash Royale porque a gente não joga, eu sou nível 10, mas aí a gente entra no clã dos outros caras, os caras não fazem guerra, Então só quem pode fazer guerra líder e co-líder, aí fica complicado, a gente fica dependendo dos outros e tal, também tem que ser nível 8 acima, aí eu resolvi criar um clã para nós, tem 12 pessoas lá, liberado de tudo Esse aqui são para nós que é um zé ninguém, um zé ninguém mesmo que não tem popularidade dentro do jogo e fora do jogo também Esse aqui é para zé ninguém, para a gente começar aí o nosso clã oficial do canal, ok? A câmera está chegando bem perto, essa porra é automático E como vocês perceberam, estou com máscara diferente hoje Porque estou meio grilado e meio de boa Então eu criei aqui o clã Para quem quiser entrar, vou deixar o link na descrição Não gostei dessa nova atualização, tenho dois requisitos Precisa de 10 com nível 8, então assim provavelmente a Supercell está limitando as pessoas a jogar essa guerra Só quem vai, quem está podendo jogar é as pessoas que estão acima do nível 8 E também famosos, né, esses youtubers grandes, que não sei o que e tal E isso é uma forma de marketing dele, por exemplo Você não é nível 8, então você vai ficar jogando cada vez mais Então o que eles querem é trazer e manter o pessoal dentro do Clash Royale Eu mesmo jogo porque gosto mesmo, faço vídeo porque gosto Nada de que eu quero ser famoso, que louco, não Só quero mesmo me divertir aqui em tempo real com vocês mesmo e nada mais O link do clã vai ficar aqui na descrição caso você seja um Zé Ninguém assim como eu E aí você pode entrar e quem sabe algum dia a gente joga essa guerra Que só fique sabendo de como funciona através de outros canais por aí Lembrando que eu faço vídeo de Clash Royale aqui somente por diversão Então não precisa você se inscrever, só que sempre eu vou estar lançando vídeo de Clash Royale Não precisa você se inscrever e nem compartilhar, dá like se quiser, faz o que você quiser com esse vídeo Eu não me importo E eu vou jogar aqui, esse vídeo vai ser longo pra caramba Eu vou partir eles porque eu não gosto de vídeos meus com cortes Cortes demais, cortes por cima de cortes Eu não gosto, eu gosto dele inteiramente mesmo Pra ficar bem, nem mais top, esse negócio de ficar cortando vídeo é chato, chato Então, como se fosse uma live, né? Live não existe corte Então eu gosto de vídeos assim, ok? Então, nesse vídeo eu vou jogar aqui essas seguintes missões Consiga 10 vitórias em batalhas 1 vs 1, batalhas em dupla, guerras de clã ou desafios E jogue uma batalha 1 vs 1 10 vezes Então eu vou aproveitar essas duas e fazer de uma lapada só E também dá fácil aí a guerra de ouro, guerra de ouro, a corrida de ouro que tá acontecendo O meu deck, eu mudei totalmente porque eles fizeram um balanceamento, como é que se diz No jogo, então deixaram algumas cartas mais frágil e outras mais forte E o Spike deixaram mais frágil, então eu tô tentando aprender novamente a lutar com ele E eu experimentei esse deck aqui e eu achei muito bacana mesmo Então tem aí os Bárbaros, o Mago, a Safada, né? Da Princesa Os Mocego, a Pequinha, a Valkyria, outra safada também As Flecha e o Spike, melhor carta que eu acho atualmente, ok? Então, sem mais enrolação, bora! Youtubecast, o curso completo, seu politicamente correto aqui no canal Bárbaros, a Safada, não me roubam mais Card passando aqui em cima e link na descrição Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui Quem que eu vou colocar aqui Vamos esperar, e nível 11, eu sou nível 10 Cara, eu tô pegando nível 11 Vamos botar a Princesa Princesa primeiro E o Mago aqui na frente E aperte ele pra... Boa, 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 boa Conseguindo agora, não tem com quem defender mais não Não tem com quem, não tem mais com quem defender Beleza, ele tirou metade da vida aí, nossa, tá complicado Nível 11, o cara tem mais experiência de jogo do que ele Essa aqui provavelmente a gente não vai ganhar não Mas não consegui nem encostar na torre dele ainda E lá vem ele de novo, agora eu vou da forma diferente Eu vou pelo outro lado Vou botar Princesa aqui pra atrair E não tem com quem defender mais Essas cartas que eu vi aqui não tá dando certo com esse Com esse cara Vamos colocar o Spike E a Pequinha do outro lado É, aqui não tá dando muito certo não Eu acho que a gente vai precisar trocar de Beck Essa daqui, essa daqui já era Essa daqui já era Esse cara é burro, burro, esse cara é burro Bom jogo, se eu perdi Bom jogo é o teu menino Esse cara é burro que tem o Crash Royale Bom, esse deck aqui provavelmente não deu certo Ele tava dando certo, agora não tá mais Agora vamos com esse deck aqui De X-Besta São 4.1 de LX Tem esse aqui também, mas esse aqui não vai dar muito certo não Tem esse aqui, mas esse aqui é o jogo em dupla Ah, vamos com esse aqui Vamos com esse aqui Vai que vai, vai que dá certo né Vamos tentar Vamos que vá Eu vou começar, não vou esperar essa vez não Vou jogar ali o barril E aqui, os servos Não vai precisar jogar o Mago ali Não vai precisar não Vai precisar sim Não joga o Mago aqui Isso Tá de boa no ar Essa aqui na Arbena Essa daqui na Arbena Joga a preciza aqui E E E E Os guardas pra atrair ela Pra lá Enquanto a preciza E detona ela E vamos dar uma trollagem aqui Jogar o Lá 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 No final Isso Não, não conseguiu me dar muito certo não Então vamos Vamos continuar aqui Ter que jogar Esse Esse plano fora E Não deu muito certo Até ter que jogar em cima da preciza É Esse deck aqui também não vai dar muito certo não Tem alguém assistindo nós aí É O Spike a gente não jogou ele ainda né Agora nós temos a chance de jogar o Spike E Eu só quero saber qual carta ele vai colocar Porque ele tem Mago Ele tem Mago Então fica complicado Essa torra só chega quando eu tô gravando essas notificações fuleira Bom Já tá ganho pra ele né Então ele Ele não vai querer Agir Mas de uma forma correta Ele já ganhou mesmo Então Aqui não tem como eu ganhar Porque tem um Mago ali Essa daqui Mas não tem jeito de ganhar mais É Tá complicado Então vamos voltar aqui pro nosso deck normal E vamos jogar mais uma vez com ele Não fique aí parado Vendo o cliente passar na sua frente Anuncie O único que põe o seu produto em evidência Fica sabendo de suas ofertas E de sua existência Anuncie Vendendo a sua ideia Tá, tá Tá difícil Tá difícil Vamos colocar aqui um Spike Que agora vai dar certo Não é possível Precisa Pra liberar um Mago aqui pra nós Porque é o Mago mais forte O Spike tá muito sensível Agora Agora Essa vai dar certo A Valquira A Valquira tá Desceu uma chave Na cabeça desse Aqui só tem os Mocegues Pra defender É Deu certo aqui Com aquele nível 11 Não deu certo Porque As ordens As minhas cartas Tavam totalmente Contrárias Aí é foda Sem foda Ok Vai colocar o Spike Tá bom Ok Mas não dá conta de derrubar não Vou botar o Bárbaro lá Botar o Valkyrie aqui no meio Botar o Pequinha Os Mocegues Os Mocegues ali do lado Beleza Defendendo Essa sequência de cartas Aqui Pra nós Tá resolvendo A parada Tá massa E vamos tentar derrubar lá A torre do meio Pra fazer três coroas Vou botar a Valquira Aqui Cara Não vai conseguir derrubar Aquele trem 193 Será que a Celestinha conseguia derrubar? Eu não sei Não tira aquele trem de vida não Tira um pouquinho De mais Ok A gente conseguiu cumprir Dois Três Três De joga dez vezes Em um ano Dessa aqui Beleza Vamos lá Pra mais uma partida Com esse mesmo deck Podcast House Music Uma hora de mix Sem parar Cada semana Uma novidade Ouça online Link na descrição Os caras gostam de corredor demais Eu nunca vi desse jeito Os caras gostavam de corredor Defende-se Agora Cacete E mineiro também Os caras gostam de mineiro Que armaria Consegue dar um tiro? Um tiro Só um tiro Isso Só pra ele dar um H de Celestria Usar um corredor Ai Bora Olha a câmera Falta aqui Essa câmera Ela é automática Ela Aqui Ele botou ali As guardas Vou botar o Valkyrie ali Porque ele jogou veneno Então vai complicar Bota o Spite De novo E a Pequinha Pra detonar Com água Isso Vai lá na Torge Coloca na Torge Coloca na Torge Se botar precisa Muito perto Eu também não sabia Que ele ia colocar Ok Se ele botar a barra Do Valkyrie aqui Desse lado Eu vou botar o Valkyrie Do outro lado Jogou mineiro Se lascou todinho Achei que ele ia defender Ele não sou de defender Vou logo pelo outro lado Porque eu sou muito doido Se ele botar o Valkyrie Não vai conseguir derrubar A Torge Só segurar aqui Vai dar empate Vai dar empate Eu acho E é só segurar aqui Mas Eu vi que vai dar empate Então eu tenho que Dar um jeito aqui De Defender Essa parada Ok Ok Defendendo Bacana E tá meio que desesperado Agora Não conseguiu derrubar Não conseguiu derrubar Não vai 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 conseguir derrubar Achei que ele conseguiu derrubar Mas a gente vai colocar o Spike Agora lá E vem o que vai Vai ficar empate Ficou empate Ficou empate Ficou Virilada Ficou empate Cumprindo mais aí Algumas etapas De transmissão E E Deixa eu ver Esse deck aqui Tá dando muito certo Vamos continuar jogando com ele Quem que eu tenho que trocar Aqui? Ninguém né Acho que não preciso trocar ninguém não, tá de boas, então vamo que vamo. Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo. Ó a câmera, quer me beijar. Precisa aqui, pra poder acabar com os esqueletinhos. E vou botar aqui os mocegos e a pequinha lá na bruxa. Ó na bruxa. E vou jogar flecha aqui porque é isso, ele tem mago ele. Ele conseguiu, né? Terceira na nossa torre. Que boa. Vamos aguardar. Ele tá esperando ele encher. E agora eu vou ter que usar o spike. Eu nem ia usar o spike agora não. Eu vou ter que usar pra poder defender. Ele colocou mais um forte ali também, que o Leandro é forte, né? Vou botar aqui os mocegos pra ajudar ali. Deve muito certo a nossa defesa. O spike tá muito sensível. Deixar ele muito sensível, ele tem mais aquela força que ele tinha antigamente. Bom que a pequena deve tornar o mago só com um tapa. Conseguimos. Que boa. Ok. Andando bem. Precisa safada. Ela é safada do Clash. Vai lá. Vamos botar o mago. A gente não colocou o mago ainda pra agir e foi uma boa ideia porque ele colocou o balão. vai lá. Vamos botar o spike lá. Ah, eu esqueci. Queria colocar o meu cavaleiro. Coloquei perto demais. Oh, nossa. Caramba. Botou o mago. O mago. O mago. O mago. E a Valkyria lá. A Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. Vamos derrubar logo essa torre dele agora. Deixando bem. Beleza. Nos damos bem demais. E completamos o primeiro vídeo dessa jornada. Dessa transmissão. A gente se vê no próximo vídeo que eu quero lançar o mais rápido possível. A continuação está aqui mesmo. Eu vou continuar gravando aqui. E aí. Mandar aqui. Nosso canal. Top. De linha. Que o YouTube está ferrando com a gente. Está ferrando com a gente. Eu jogo vídeo aí. Não aparece mais. Para ninguém. Nem para mim mesmo. Nem ter contato com eles. Então está complicado. Então nada mais. Nada menos. Do que. Se divertir um pouquinho. Quem joga no Clash Royale. Registrando. E tacando aqui. Para vocês. Ok? Muito obrigado. A gente. E aí. Muito obrigado. Por ter assistido esse vídeo. E a gente. Se vê no próximo vídeo. Caso você queira assistir. Tchau. 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 Tchau.